E faltam 15 dias para a Expo Dubai 2020 nos Emirados Árabes Unidos. Semanas temáticas vão direcionar as principais discussões frente aos desafios climáticos. A exposição vai abordar quais serão as principais mudanças e as oportunidades neste novo mundo de mudanças climáticas. De 3 a 9 de outubro, clima e biodiversidade em debate. Entre 17 e 23 de outubro, vamos descobrir como explorar as novas fronteiras no cenário do espaço, da ciência e da tecnologia. Entre 31 de outubro e 6 de novembro, o tema central será o desenvolvimento rural e urbano. Entre 14 e 20 de novembro, tolerância e inclusão estarão em pauta. Entre 12 e 18 de dezembro, conhecimento e aprendizado são os destaques. Viagem e conectividade serão abordadas entre 9 e 15 de janeiro. O que a gente precisa fazer em união para um mundo melhor em 2030 é a pergunta da semana entre 16 e 22 de janeiro. Como criar um mundo saudável e feliz é a abordagem para a semana entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro. Alimentação, agricultura e meios de subsistência vão fazer parte da semana entre 17 e 23 de fevereiro. E a exposição fecha com a discussão como proteger o nosso recurso mais precioso, a água. Tema central entre 20 e 26 de março. Bom, e sobre a participação da Câmara de Comércio Árabe e Brasileira na Expo Dubai 2020, vamos falar ao vivo agora com o embaixador e presidente da Câmara, Osmar Schoff. Olá, embaixador, seja bem-vindo aqui ao nosso Vem da Terra. Obrigado, Renata. Bom dia. É sempre um prazer participar do seu programa. Obrigada, gente, que agradece. Nós gostaríamos de saber, enfim, como vai ser essa participação da Câmara de Comércio Árabe e Brasileira. Acabamos de ver uma reportagem onde a gente mostrou como serão divididas nessas semanas temáticas, claro, o perfil de cada uma delas como foco das principais discussões ali nessa feira, que vai até março do próximo ano, ou seja, clima, agenda ambiental, biodiversidade, enfim, importantes discussões da agenda global em pauta por lá também. Como será essa participação da Câmara, embaixador? Renata, nós estamos atuando em estreita coordenação com os órgãos do governo brasileiro, que são responsáveis diretos por nossa participação na ESCO Dubai. A ESCO Dubai é uma exposição universal importantíssima, num momento decisivo para o tratamento de vários temas globais, como foram apresentados aí. E, no caso do Brasil, eu acho muito importante que nossa participação em algumas das áreas temáticas seja bastante expressiva e eu tenho certeza que vai ser. Logo no início, nós temos, você mencionou, de 3 a 10, o tema da clima e biodiversidade, que realmente é o tema da sustentabilidade. Nós estamos trabalhando junto com a Apex, que é a principal responsável pela criação e organização do Pavilhão Brasileiro, e nesse contexto da Semana da Sustentabilidade, Clima e Biodiversidade, está prevista a presença do vice-presidente Hamilton Mourão, que participaria da inauguração, da cerimônia de inauguração da ESCO em representação do Brasil. E, durante a visita do vice-presidente Hamilton Mourão, nós estamos organizando o primeiro Fórum de Sustentabilidade Brasil e Emirados Árabes Unidos, justamente para que o Brasil possa apresentar, nesse tema, quais são os seus desafios e quais são já as suas conquistas. Porque é verdade que o Brasil tem muitos desafios nessa área, mas também nós temos muitas conquistas. E, por exemplo, eu queria só mencionar um deles, já que nós estamos falando aí no seu programa, que trata muito de temas ligados à agricultura, sustentável, etc. Quem é que tem uma empresa como a Embrapa no mundo, que se compara à Embrapa? O Brasil tem muita coisa a apresentar e é isso que vamos fazer. Exatamente, embaixador. Só ressaltando ainda a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que, no ano passado, conquistou o posto de empresa de melhor reputação, entre várias outras, entre os brasileiros, porque realmente faz e traz muita celeridade aos projetos de pesquisa de ciência na prática, no dia a dia. E, recentemente, eu conversando com o presidente da Embrapa, Celso Moretti, também ele destacou mais um prêmio, neste ano recente, para a Embrapa, sobre a empresa que mais acelera as startups, esse nível de tecnologia. Então, isso é muito importante e há que se destacar, sim, esse fórum de sustentabilidade econômica, Brasil, países árabes, que vocês trouxeram aqui para a gente, o que a gente vai discutir, vai fazer parte, realmente, dessa discussão com o vice-presidente Hamilton Mourão, outras autoridades. E é um fórum que acontece em Dubai com transmissão online, né, embaixador? Então, esse fórum, trazendo essa transmissão online, permite que todo mundo assista a essas discussões com importantes autoridades e exemplos brasileiros aí, levados a nível global. É verdade. Nós vamos fazer isso online, além da parte presencial que nós vamos ter, além do vice-presidente Hamilton Mourão, nós vamos ter a participação do ministro da Economia dos Emirados Árabes Unidos e, realmente, o Brasil tem muito a apresentar nesse tema. Agora, a ESPO, a gente sabe que a ESPO, o conteúdo da ESPO não é um conteúdo dirigido diretamente à realização de negócios. Ele, na verdade, a ESPO é um evento destinado, como o Jaquim já foi apresentado, a tratar de grandes temas globais e os cerca de 190 países que terão alguma presença na ESPO terão a oportunidade de realmente apresentar o que tem feito nessas áreas e é o que o Brasil vai fazer. E eu queria também ressaltar que, logo em seguida, nós vamos ter uma participação brasileira importante, que é na Semana do Espaço, que é uma semana, uns dias destinados à discussão do tema espaço, em inovação, isso onde você sabe que os Emirados Árabes Unidos já também é um país que tem atividades espaciais. E é nesse contexto que foi prevista a presença do nosso ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o astronauta Marcos Pontes. Nós tivemos em contato com ele, ele teve a oportunidade de visitar a Câmara de Comércio Árabe Brasileira para inaugurar o nosso espaço de inovação e nós vamos também cooperar com o ministério e com o ministro na realização das atividades do Brasil dentro do Pavilhão Brasileiro. Como eu disse, nós recentemente assinamos um acordo de cooperação com a Apex e vamos trazer conteúdo para o Pavilhão do Brasil na ESPO do bairro. Mas, além disso, é óbvio que em atividades paralelas a Câmara de Comércio Árabe Brasileira vai ajudar os empresários brasileiros que vão visitar a ESPO Dubai para a realização de reuniões paralelas, não só com autoridades emiráticas e investidores emiráticos, mas também de todos os países árabes que vão estar presentes na ESPO Dubai. Então, é uma oportunidade, quer dizer, também para que os empresários brasileiros acessem os mercados árabes, vamos dizer, os mercados mundiais. Mas, no caso da Câmara Árabe, nós vamos fomentar a realização de reuniões e de encontros que possam incrementar o comércio entre o Brasil e os países árabes. Bem ressaltado isso, porque a gente sabe da presença de 191 países que estarão, de alguma maneira, com pavilhão, com exposição, com discussão a nível de negócio global, bem como essas atividades paralelas também. Embaixador, além dessas grandes discussões, a gente sabe que a exposição traz muita cultura, muito entretenimento também, então é uma maneira de conectar ainda mais o Brasil com a Liga Árabe, ou seja, os 22 países árabes a nível de cultura, sabores e saberes também, não? Não, é verdade. Nós vamos ter uma semana, uns dias dedicados ao Brasil, que eu queria também ressaltar aqui na semana nossa da Proclamação da República, em 15 de novembro, é esperada a participação do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, nessa semana do Brasil, e certamente será uma oportunidade para que o Brasil mostre, e eu tenho certeza que a programação na área de entretenimento, da cultura, da música, do teatro, da dança, vai ser uma participação expressiva, porque realmente a cultura brasileira é uma cultura rica e diversificada e é extremamente apreciada no mundo árabe. Quantas, mais ou menos, empresas, a Câmara está fazendo essa conexão com a Expo Dubai? Já tem esse número, esse dado, para dividir aqui com a gente, embaixador? Não, nós não temos, assim, ainda fechados números com relação a isso, mas a Câmara vai estar presente nos seis meses de realização da Expo Dubai. Nós temos um escritório internacional em Dubai, que está trabalhando intensamente em contato direto com as autoridades responsáveis pela Expo, e, então, nós estaremos presentes o tempo todo, temos, como eu disse, esse convênio com a Apex para ajudar a trazer mais conteúdo também para o nosso pavilhão, que, aliás, é um pavilhão belíssimo, eu tive a oportunidade de ver na Apex a maquete do pavilhão, é um pavilhão realmente em que o Brasil poderá mostrar muita coisa no tema da sustentabilidade. Mas eu queria, então, ressaltar que é importante, e aí, sobretudo, para os empresários, independentemente de que realmente o eixo principal da Expo Dubai não seja a realização de negócios, certamente, paralelamente, haverá a possibilidade de contatos bastante produtivos e bastante interessantes para o empresariado brasileiro. E aqui quero falar também que a Expo Dubai, no fundo, é um dos dois grandes eventos que o mundo árabe vai ter nos próximos dois anos. Nós não podemos esquecer que a Copa do Mundo, em 2022, vai ser no Catar. E, da mesma maneira, como na Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, nós tivemos pavilhões de países interessados em mostrar sua cultura e seu potencial de cooperação econômica e de comércio, certamente, a Expo, não só a Expo, mas também a Copa do Mundo, em 2022, serão momentos interessantes para que o Brasil apresente tudo o que nós temos a oferecer no campo da economia, do comércio, da cultura, em suma, tudo aquilo que nos faz um país grande e muito diversificado. Exatamente. Para a gente, caminhando aqui para o final, é claro que a gente gostaria de ressaltar em relação a uma notícia bastante importante que vem do mundo árabe, é a questão do embargo da Arábia Saudita frente a algumas plantas frigoríficas de Minas Gerais por causa dos dois casos atípicos de vaca louca. Essas negociações já vêm acontecendo para que realmente haja essa reabertura de mercado, embaixador? Olha, você está se referindo ao tema recente, das dificuldades para a Arábia Saudita. Não, a Câmara tem atuado, o Ministério da Agricultura e o Itamaraty têm atuado intensamente no encaminhamento dessa questão e a Câmara, nós estamos totalmente à disposição, nós traduzimos imediatamente para o árabe e encaminhamos às autoridades árabes todas as explicações que foram dadas com relação a esses dois casos que são absolutamente atípicos e muito limitados. Estamos trabalhando, então, junto às autoridades árabes, ajudando os esforços do governo brasileiro, que, aliás, foi muito transparente, as autoridades brasileiras foram sumamente transparentes, imediatamente suspenderam exportações. Então, estamos realmente ajudando nesse contexto, em contato com as embaixadas aqui, com as autoridades sanitárias árabes e também dando a nossa cooperação, o nosso apoio para as iniciativas que estão sendo feitas pelas autoridades federais para explicar e para superar essa dificuldade. excelente, embaixador, muitíssimo obrigada, viu, por sua participação hoje aqui na nossa edição, falando mais sobre a presença da Câmara de Comércio Árabe Brasileira na Expo Dubai 2020, presente ao longo desses próximos meses, até março do próximo ano, ativamente na Expo Dubai 2020, nessa mais, né, uma das mais importantes exposições do mundo, com a presença de 191 países. Muitíssimo obrigada, ótimo dia, até breve.